Em que eu saí de casa Por onde você for eu sigo como os pensamentos sempre onde eu estiver Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passeios Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o fim vira passarinho e quer voar E bem queria continuar ali, mas o destino quer me contrair E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar Minha mãe naquele dia me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia cada vez que eu via com os pés Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar Aplausos